O que acontece? Alguém está a nós, a bomba! Nós tem sinal! Tela principal ligar! Como estão? Vocês estão no caminho da inscrição! O que você disse? Vocês vão ter chance de ser feito em todos os passos no dia Capitão! Decolhe todos isso! Você sabe o que você faz aí! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL